o 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 terceira tentativa terceira tentativa olha lá, caiu com a moto toda o terceira tentativa 3x0 3x0 burrinho da lagoa, fracinho flui flui, flui, flui abrindo caminho, esquisito doida cabeça e é doidão demais né filma aqui a declaração eu sou seu fã agora pode desligar pode desligar que você só pra você filmar o gambiatra não, pode desligar lá não, pode desligar lá buraco buraco buraco, escuta nossa senhora olha ali, olha aqui 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 é buraco o que é que? o que é que? tá bom, tá bom agora é um peda será o que é que? olha aqui olha aqui no o que é que? ou que ambia? a ou que ambia? ou que ambia? ou que ambia? ou que ambia? Eita! Aí! Cuidado que o buraco ali é fundo! Vai com a covinha! Agora eu vou lá... Agora eu vou lá...